Palavra de Vida Eterna No Evangelho de São Marcos, capítulo 16, versículos 15 a 20 Naquele tempo, Jesus se manifestou aos onze discípulos e disse-lhes Edipira o mundo inteiro e anunciai o Evangelho a toda criatura Quem crer e for batizado será salvo Quem não crer será condenado Os sinais que acompanharão aqueles que crerem serão estes Expulsarão demônios em meu nome, falarão novas línguas Se pegarem serpentes ou beberem algum veneno mortal, não lhes fará mal algum Quando impuserem as mãos sobre os doentes, eles ficarão curados Depois de falar com os discípulos, o Senhor Jesus foi levado ao céu E sentou-se à direita de Deus Os discípulos então saíram e pregaram por toda parte O Senhor os ajudava e confirmava a sua palavra Por meio dos sinais que a acompanhavam Caríssimo irmão, caríssima irmã Hoje nós celebramos São Marcos Evangelista É o primeiro texto dos Evangelhos que foi escrito, foi o de São Marcos Ele foi companheiro durante um certo tempo De Paulo na sua pregação apostólica Tudo indica que ele andou muito com São Pedro Que foi como aquele que expressou a compreensão de Jesus Cristo Vivida pelo apóstolo São Pedro O seu Evangelho é bem conciso, é bem compacto E ele coloca logo no princípio O objetivo dos seus escritos O princípio da boa nova de Jesus Cristo, o Filho de Deus A narrativa que nós ouvimos agora Nos leva a compreender a missão que a igreja recebeu A partir da experiência do Cristo ressuscitado Nosso Senhor envia os seus discípulos Seus apóstolos devem ir a todos os recantos do mundo A certeza que trazemos dentro do coração É que nós não agimos apenas por iniciativa própria Não inventamos o anúncio do Evangelho Recebemos o Evangelho como missão e como tarefa Outra certeza importante para vivermos esse dia do Evangelista São Marcos É que o Senhor coopera conosco O Senhor colabora conosco O Senhor age junto de nós E nos sustenta com a sua graça De tal forma que os últimos recantos da terra Podem estar bem pertinho de nós E assim nós nos abrimos Para acolher as outras pessoas Para levar-lhes o testemunho E a palavra a respeito da boa nova de Jesus É palavra de vida eterna